Durante discussão, um homem agrediu uma mulher na cidade de Uberaba. Vamos para Uberaba? Vinícius Costa está comigo também para trazer as informações nessa quinta-feira, direto da querida Uberaba. Grande abraço a toda a população de Uberaba, que também acompanha aqui a nossa programação, o nosso Balan Geral. Mas que história lamentável e aquela história que se repete de covardia, né Vinícius? Bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde a você que nos acompanha. Uma covardia e de forma inclusive surpreendente, porque esse homem de 33 anos agrediu a companheira. Esse caso aconteceu no bairro Horizonte, Grande Horizonte, melhor dizendo, aqui na cidade de Uberaba. Esse homem, de acordo com a polícia militar, teve início ali uma discussão com a companheira dele e repentinamente ele acabou pegando uma lâmina utilizada para triturar alimentos. Veja só, uma lâmina utilizada na cozinha e fez quatro perfurações pelo corpo dessa mulher. Uma nas costas, outra no antebraço esquerdo e também na cabeça. Esse homem fugiu em seguida após essa agressão, levando, de certa forma, até para se proteger, essa lâmina utilizada no crime e a polícia tenta localizá-lo. Rafael. Eu virei se trazendo as informações, uma situação assustadora, lamentável. Por que as pessoas não conversam? Diferença existe, não tem jeito. Todo casal tem as suas diferenças, divergências. Mas tem que conversar, tem que ter diálogo. Não é com violência, não é dessa forma. Triste, fato, né? Obrigado, Vinícius. Muito obrigado. É um pedido para a sua equipa. stellar Live. É um pedido para a sua alina, e a amaz obsessão de educação, ceu.